Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Pelos caminhos do céu, os anjos podem brincar de voar. Pelos caminhos do chão, crianças podem sonhar. E chegar mais perto de realizar. A inocência pode ver, quase sem querer, valendo o seu olhar. A gente pode voar, a gente pode alcançar. O sonho não mora longe, juntos nós vamos chegar. A gente pode voar, a gente pode alcançar. O sonho não mora longe, juntos nós vamos chegar. A gente pode fazer, desse planeta um lugar melhor. Vamos lá, vamos lá, tudo muda se a gente mudar. A gente pode voar.